Café com Educação Bom dia Daércio, bom dia amigos, todos que nos acompanham pela Rádio Saudades FM, pela TVM, nosso Café com Educação. Hoje vamos falar sobre o significado da educação e a importância da diversidade cultural. Isso mesmo, nos dias de hoje somos bombardeados por uma série de informações, por muitas situações que tem a ver com os avanços tecnológicos. E neste ritmo frenético do corre-corre do dia-a-dia, muitas vezes damos respostas imediatas. É preciso pensar sobre qual o papel da educação e da cultura nesta sociedade em que vivemos. A sociedade humana não pode existir sem cultura e a cultura só existe dentro da sociedade, permeada pela educação, que é plural. A educação e a cultura estão presentes o tempo todo, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Por isso é preciso entender o que significa a educação para as nossas vidas. Carlos Rodrigues Brandão, no livro O que é a Educação, diz Já que a educação é inevitável, é preciso ao menos compreendê-la. E para isso, ele vai nos contar o seguinte, que num determinado momento do tratado de paz entre os índios das seis nações, os governantes dos Estados Unidos falaram que fariam um convite. E realmente fizeram. Os governantes dos Estados Unidos em Virgínia convidaram os indígenas, alguns jovens indígenas, para irem estudar nas escolas nos Estados Unidos em Virgínia. E Carlos Rodrigues Brandão transcreve no seu livro O que é a Educação, um trecho da carta dos chefes indígenas respondendo ao convite. Os chefes dizem assim, nós estamos convencidos de que os senhores desejam o nosso bem e agradecemos de todo o coração. Contudo, aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações possuem concepções diferentes de educação. Alguns dos nossos jovens já foram estudar em escolas aí, nos Estados Unidos em Virgínia. Mas quando voltavam para nós, eram totalmente inúteis. Não sabiam caçar, pescar, fazer as suas cabanas, eram incapazes de passar frio e fome, e sequer sabiam falar a nossa língua corretamente. Eram para nós, portanto, totalmente inúteis. Nós agradecemos o convite, mas recusamos. No entanto, se vocês quiserem enviar alguns dos seus jovens para estudar aqui, podem fazer isso, pois receberemos muito bem, lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Bem, pensando educação e cultura, é possível observarmos que nós vivemos num mundo marcado pela diversidade cultural, conforme diz Tomás Tadeu da Silva, no livro Alienígenas em Sala de Aula. E ele vai dizer qual é o problema. Ele diz que os currículos que são planejados e desenvolvidos pecam, devido à parcialidade adotada nos momentos de se definir os conteúdos culturais que devem ou não ser ensinados. Também é importante nós pensarmos a respeito do fracasso escolar. Fracasso escolar, segundo qual referencial cultural? As metas e os rendimentos que não são atingidos, não são? Segundo qual modelo hegemônico? Então, pensando em tudo isto, também podemos dizer da importância da Lei 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2008, que fala sobre a importância e, para além disso, a obrigatoriedade no ensino da cultura africana e afro-brasileira, da história e da cultura africana e afro-brasileira e também indígena. Os nossos alunos, as crianças na escola, precisam entender esta cultura, precisam conhecer a história. A educação é plural, isso mesmo, e torna evidente a existência de outras culturas. Por isso, a proposta de uma educação voltada para a diversidade cultural coloca a todos nós o grande desafio de estar atentos às diferenças, tanto econômicas, sociais, raciais, e buscar, sim, o domínio de um saber crítico que permita interpretar estas diferenças, transformando as diferenças, não em desigualdade, mas sim em riqueza. Trabalhar estas diferenças, pensando respeito à diversidade, é um desafio para todos nós, mas é possível. Assim, vamos observar o que diz Caetano Veloso na música Sampa. Tem uma parte muito interessante que fala Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto, mau gosto que vi. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, na mitologia, nós podemos observar que Narciso acabou se apaixonando por sua própria imagem. E nós, no dia a dia? Será que nós temos observado somente aquilo que nós queremos? Aquilo que nós achamos correto e bom? E pensado somente em nós? Então, vamos refletir sobre isso para que, de fato, nós possamos olhar o outro com outro olhar. E realmente respeitá-lo. Este é o nosso desejo. O tema de hoje é um tema importante e complexo, que ainda precisa ser tratado em outros momentos. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode enviar, então, para a gente pelo e-mail educaçãosemcedilicentil.tvm.gmail.com e também pelo WhatsApp 99632-6200. Agradeço muitíssimo por estar nos acompanhando. Um forte abraço, boa semana e fiquem com Deus. Café com Educação